Você já sentiu exaustão emocional durante a pandemia? Muita gente sentiu. E hoje nós vamos conversar com a psicóloga Osmarina Viel, que vai nos ajudar a identificar hábitos que estão afetando a nossa saúde física e mental. Acompanhe a entrevista. Osmarina, todos nós tivemos que mudar os nossos hábitos por causa da pandemia, já há alguns meses. E isso acabou refletindo na saúde mental de muitos brasileiros. Muitas pessoas se dizem exaustas psicologicamente, mentalmente. O que causa isso? Essa mudança de hábito realmente é a grande responsável por isso? Débora, é um prazer estar aqui. Eu agradeço pelo convite. Realmente, o tema exaustão tem sido, eu diria que quase todos os lares aí, né? Esse desafio. Porque as pessoas realmente estão bastante cansadas porque estão vencendo desafios que até então não estavam disponíveis, né? Mas eu vejo isso como uma coisa boa, não como uma coisa ruim. Estar prestando atenção e outras coisas que até então não tinha disponível, né? Então, as pessoas estão tendo que lidar com coisas que precisam deixar passar e trazer coisas novas. E é isso que está gerando a exaustão, porque muitos querem trazer o novo e continuar com o antigo também. E aí não cabe, né? Dentro do mesmo corpo, dentro da mesma mente. Então, é um momento de muito conflito para as pessoas. E é assim que eu vejo o porquê dessa exaustão tão grande e esse desconforto que as pessoas estão vivendo, né? O fato, né, do confinamento, do isolamento social, né? Que muitas pessoas ainda estão trabalhando em casa, as crianças estão estudando em casa. Isso tudo também contribui para essa exaustão emocional? Nossa, com certeza. Porque você trabalhar em casa e não ter uma criança chamando mãe, né? Hoje mesmo eu tive uma experiência dessa. Eu estava fazendo uma reunião com uma pessoa e o filhinho dela estava junto. Então, a cada minuto ele é a mãe, isso, isso, né? Então, como é prestar atenção no trabalho e ao mesmo tempo na criança? Isso é motivo de grande exaustão. Principalmente para as mulheres, né? Porque o homem, ele ainda consegue se fechar dentro do escritório dele ou do quarto e se tiver outra pessoa cuidando das crianças, ele vai ficar tranquilo. Mas uma mulher quase sempre não, porque ela acaba se envolvendo com as questões do lar também, né? Então, eu diria que essa exaustão, ela está muito mais voltada também para os homens. Mas eu acho que as mulheres estão sofrendo mais. E isso, de alguma maneira, acaba também trazendo medo, angústia, insegurança, né? Acaba mexendo na autoestima, na autoconfiança. E como é que a gente faz, né? Para tentar lidar com esses medos, com esses sentimentos. Eu venho fazendo, tá, desculpa. Eu venho fazendo um trabalho que é justamente isso, trazer essa conscientização para as pessoas. Porque eu entendo que tudo isso acontece pela... Porque é um novo. E esse novo, as pessoas precisam se organizar novamente dentro desse novo, né? Como a gente estava falando. Muitos ainda estão trabalhando home office. Outros estão em setos e vão continuar trabalhando ou não, né? Como priorizar algumas coisas e não outras. Então, a organização é o primeiro passo. Se a pessoa tiver essa oportunidade de organizar o dia dela, né? De preferência, um dia anterior. E já deixar mais ou menos esquematizado o que vai ocorrer naquele dia. Fica mais fácil ela lidar com isso. Porque ela vai ter as coisas sob o controle dela. E com isso ameniza essa baixa estima, essa insegurança, esse medo do incerto. Porque as coisas estão mais na mão daquela pessoa e não nos afazeres, né? Porque se ela deixar isso muito solto, ela fica apagando fogo o tempo inteiro. E quanto mais ela faz isso, mais ela despende energia. E despendendo energia, os sentimentos de baixa estima, de insegurança aumentam. E como que a gente, né? Existem algumas dinâmicas, né? Práticas pra gente fazer no nosso dia a dia, né? Até porque a gente não sabe quanto tempo ainda, né? Ficaremos nesse isolamento social, nesse distanciamento. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia pra tentar melhorar isso? É, o que eu sempre digo é, assim, precisa de um tempo pra si, né? As pessoas acham que vão encontrar solução na ação, né? A ação, ela é muito bem-vinda. Mas há um momento da passividade. Os recursos que eu normalmente sugiro, né? Yoga é excelente. Hoje tem muita aula de yoga gratuita aí no Google. É só procurar. Meditação também, a respiração. Então, o ideal é que a pessoa, além dela preparar o dia dela, o dia seguinte, né? No dia anterior, antes de dormir, trabalhar bastante a respiração. A respiração é o ponto principal pra mente sair um pouco dessa aceleração. Então, conforme a pessoa vai prestando atenção na respiração, o batimento cardíaco melhora e ela consegue voltar pra ela. Fazendo esse movimento, ela voltando pra ela tem mais clareza dos caminhos que ela precisa trilhar no próximo dia. E aí vai criando um hábito. Então, eu me organizo, avalio como foi meu dia, quais foram as coisas que não ficaram boas, né? Que não está dentro do que eu entendo como contentamento. Me organizo nisso e aí vou dormir em paz, porque eu já fiz todo esse feedback, né? Do meu dia anterior e aí programo o próximo dia. Quem tem a oportunidade de sair, ir a um parque, andar descalça, também é fantástico, porque tudo isso vai equilibrando. Então, nós temos quatro corpos pra equilibrar. Nós temos um corpo físico, que é alimentação também, se a pessoa tiver com a mente muito desorganizada, evitar álcool, evitar cigarro, alimentos muito picantes, isso ajuda bastante. Aí nós temos esse corpo físico que precisa ser visto. Aí nós temos uma mente, o que que alimenta essa mente, né? Informação. Então, se as pessoas ficarem focadas em informações que desorganizam, vai desorganizar mais ainda. Então, eu sugiro que se tiver num ambiente que puder por uma boa música ou manter o silêncio, é muito bem-vindo. Depois nós temos um outro corpo, que é o corpo emocional, né? Que se alimenta das relações. Como é que eu estabeleço essas relações com o meu cotidiano, com a minha própria pessoa, com as pessoas que estão ao meu redor? Então, é mais um outro lugar pra se observar. E depois, a parte energética, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm muitos desejos, muitos sonhos, mas elas não têm nem energia pra conseguir realizar mais nada. Como eu disse no começo da entrevista, estão querendo trazer o novo, mas carregando o velho. E às vezes precisa ressignificar algumas coisas aí, ajustar tudo isso, né? Pra dar um passo à frente. Muita gente, é claro, né? A pandemia pegou muita gente de surpresa. Nós não estávamos esperando por um momento como esse, né? Mas, é uma exaustão emocional até a gente consegue compreender, né? Que muitas pessoas estejam passando por esse processo. Mas isso pode se transformar em aprendizado, né? Se a gente tiver as ferramentas e souber usá-las nesse momento. Eu entendo que é um grande aprendizado. Só não vai aprender quem realmente não quer evoluir. Porque essa, eu falo que, assim, não foi, já era a hora de acontecer alguma coisa assim, né? Eu acho que até passou do tempo. Porque nós estamos numa condição muito autodestrutiva. Seja como pessoa, né? Seja como sociedade. Então, assim, isso veio realmente pra gente refletir. Tem muitas pessoas que eu ouço elas falando assim, Ai, eu não vejo a hora que acabe isso pra voltar ao normal. Mas eu falo, que normal? Não vai voltar, né? É daqui pra frente. E que bom que não volte. Porque não estava o bom jeito que estava. Se agora não está bom, antes também não estava, né? Já estava ruim pra todo mundo. Então, é um momento da gente refletir. Não só nessa questão do cuidar de nós, né? Cuidar da nossa família. Porque agora sobrou um tempo pra gente olhar pra família, né? Porque a família, ela é a base da sociedade. Se a gente não cuida de nós e nem da família, como é que nós vamos ter uma sociedade menor? Pra aquelas pessoas que, habitualmente, não olham pra si, ou não valorizam, porque elas estão muito pra fora, e elas precisam de plateia o tempo inteiro, essas sofreram muito. E ainda estão em sofrimento. Porque elas não têm o hábito de olhar pra si. Aí, a hora que vai olhar pra si, como olhar? Não tem o que ver, né? Não tem o que resgatar. Então, aí o trabalho é muito maior. Vai ser feito pra aquelas pessoas começarem a ver que a potencialidade está lá dentro delas, né? Todos nós temos. Eu falo que nós somos uma estrelinha linda. Só que, às vezes, ela está tão envolvida com tantas outras coisas que ela não brilha. Então, tem que ir tirando essas cascas até ela voltar a brilhar de novo. E esse foi o tema dessa reportagem especial. Continue ligadinho aqui no Hit Notícias. A gente se vê! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.